Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade no sistema alternativo, vocês sabem que eu trago para vocês. E por falar em novidade, agora há pouco eu acabo de ser informado que finalmente as atualizações vocês vão estar recebendo já já. Para todos esses modelos, tá? Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, já tenha sido publicado. Eu vou mostrar aqui a lista com todos os modelos. Se não me engano, são 23 aparelhos no total ou mais, tá? Que vai receber novas atualizações. Eu vou já mostrar para vocês, mas antes eu já peço a você que deixe aquele joinha, seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Este é o canal que sempre traz informações do sistema alternativo, mantendo vocês bem informados e atualizados. Rumo aos 100 mil inscritos, então meta o dedo aí no botãozinho de inscrever, botãozinho preto, se inscreva e ative o sininho das notificações. Vamos conferir quais são essas atualizações que vocês vão receber? Veja lá. Olha só, aqui a gente não trabalha com achismo nem com suposições. Lembra que eu falei que ia sair a atualização ontem, dia 12? Eu informei a vocês? Pois bem, essas atualizações, elas estão prontas. Pode ser que quando você estiver assistindo, já esteja publicada para todos esses modelos que vocês estão vendo na tela aí. São vários modelos, são mais de 23 modelos que vai receber novas atualizações com grandes melhorias. Olha aí as melhorias. Agora foi adicionada a função VPN, três satélites aí do 70W dividido agora, os canais brasileiros, canais latinos e também os canais da migração nessas atualizações que vocês vão estar recebendo hoje aí da Asa América. Então todos esses modelos vão estar recebendo novas atualizações ainda hoje, dia 13 de abril, trazendo aí melhorias. Eu vou deixar todas elas no comentário desse vídeo aí abaixo. Se você gostou, deixa aquele joinha aí acontecendo. Aqui você fica sabendo.